Apoio, Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagos, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga Boa tarde, quinta-feira sua linda, hoje é quinta véspera de sexta, olha com licença estou chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho Você aqui em casa é o meu convidado especial e super bem-vindo, super bem-vinda, está começando mais um A Casa É Sua Estamos ao vivasso pela sua TVCHD, canal 13.1 e estamos ao vivo também com transmissões de duas lives no nosso Facebook Você já segue a gente por lá? Pega seu celular aí, acessa o Facebook, arroba JP News, tem live rolando por lá Arroba Cultura e TVC é a nossa outra página onde também está rolando live Pela nossa live você sabe, você pode interagir, você pode mandar seu recadinho, seu beijo, sua boa tarde Expressa o seu carinho aqui nos comentários da live E melhor, compartilha essa live, faz ela chegar para um montão de gente Porque informação, informação a gente tem que multiplicar, a gente não pode segurar ela só para a gente não E outra coisa, eu estou com dois celulares na mão porque daqui eu vejo a interação de Facebook E daqui eu vejo a interação da galera que está comigo online no WhatsApp No Zap Zap E bota na tela, isso aí meu diretor 992344539 é o WhatsApp aqui do A Casa É Sua É o WhatsApp da TVCHD, todos os programas aqui da nossa emissora TVC Aqui concentrados no 92344539 Então você corre, manda um Zap aí para mim Responde aí no nosso WhatsApp qual que é a conta Que com quem então na mão você vai pagar Porque amanhã, sexta-feira vai rolar sorteio O nosso primeiro sorteio aqui do Grupo RCN Da campanha Pix Verde Amarelo Valendo o que então? Comenta aí no nosso WhatsApp, comenta na live E já corre, manda a nossa senha que é a Espanha, viu? Vamos seguindo aqui o A Casa É Sua Hoje é dia 23 de junho, dia do Lavrador Meus parabéns para esse profissional, né? Para esse trabalhador tão admirável Valeu Naca, parabéns! Quinta-feira aqui em casa Hoje a gente recebe a Van Jamelo Que já chega aqui nos nossos estúdios No quadro Morar Bem Também é dia... O que você faz na quinta-feira? É dia de postar foto velha No Facebook, no Instagram É dia de TBT Eu já postei a minha no Instagram Você já postou a sua? Mari Verdam também vai colocar Dela aqui já já Vamos falar da nossa promoção Pix Verde Amarelo Antes de eu chamar o nosso primeiro quadro do dia WhatsApp na tela Tô aqui com o celular na mão O 992344539 Você imagina pegar o celular E mandar um WhatsApp E depois, na sexta-feira Esse mesmo celular você vê lá na sua conta bancária Que debitou um Pix de 500 pila Gente, a custo zero O trabalho zero O que você precisa fazer? Você precisa mandar um zap zap aqui pra mim Na nossa campanha Pix Verde Amarelo Você manda um oi Na realidade eu não quero que você mande um simples oi Eu tô te perguntando o que você faria com 500 reais Qual que é a conta aí da casa da sua família Que você ia pagar com 500 então? É o botijão de gás? É o supermercado? É o açougue? É o colégio das crianças? É a gasolina? O que você ia fazer com esses 500 então? Manda essa mensagem aqui pra mim Que automaticamente o WhatsApp vai enviar pra você Um formulário Uma mensagem que é automática Fica sossegado Não é golpe Não é cilada Pode confiar Vai aparecer essa mensagem automática Você clica no link que vai aparecer E preenche o cadastro Quantas vezes você quiser No nome de todo mundo aí da sua casa O seu, do marido, dos filhos, da sogra, do vizinho, da mãe Ó, à vontade Mas é importante Só vai validar a promoção Só vai validar o seu cadastro Se você colocar a senha E por favor, meu querido diretor Na tela A nossa senha aqui do A Casa é Sua É o país Espanha A nossa torcida na Copa do Mundo É claro, pro Brasil Mas aqui, ó Espanha, pé quente É com a Espanha que você vai faturar aqui então, viu? Eu tenho certeza que o sortudo de amanhã Ou a sortuda de amanhã Vai sair porque fez o cadastro aqui do A Casa é Sua Eu tenho certeza que o sortudo ou a sortuda Vai faturar porque colocou a senha Espanha Até o final do programa Eu vou colocar aqui na tela o nome de um pré-sorteado Ou de uma pré-sorteada Que aí já fica pré-classificado pra amanhã Essas pessoas aí têm chances aumentadas Então, ó, corre, manda WhatsApp aqui Que durante o intervalo, durante uma coisinha ou outra Eu tô sempre de olho respondendo, viu? Não perde tempo Quem é então na mão? Só o grupo RCN faz isso por você, hein? Agora sim, vamos seguindo aqui com o nosso primeiro quadro do dia Quinta-feira, dia oficial de postar foto velha Sim, é dia de hashtag TBT E você já se perguntou Por que cargas d'água a gente usa certos objetos no nosso dia a dia? Objetos comuns mesmo Tipo bolsa, chinelo, meia Coisas assim Que fazem parte do nosso dia a dia Hoje, a minha amiga Mari Verdam Resgatou lá na história Os objetos da antiguidade Que estão presentes no nosso dia a dia É uma aula de cultura De educação De volta ao túnel do tempo Com ela, amiga Mari Verdam Então, por favor, roda a vinheta Quinto Véspera de sexta Boa tarde, amiga Mari Boa tarde, amiga Tati Já postou o TBT? Ainda não Mas até meia-noite Até hoje Ai, eu postei um super fofo Você viu? Eu postei no meu story Lá no meu Instagram Uma recordação não tão distante assim De, deixa eu pensar Quatro dias Foi do final de semana Quatro dias Será que tem sido do seu aniversário? É, tem a ver Mas não tem a ver É uma foto do fim de semana Do meu aniversário Mas não é uma foto que remete ao meu aniversário É uma foto da minha mãe E do meu sobrinho Ai, depois você vê Vou ver Se você de casa ficou curioso Corre lá e vê também Arroba Tati Simon Rosa Isso Tati Simon Rosa Vamos lá, amiga Mari O que você separou pra gente? Eu achei assim Meio Como é que chamava Aquelas aulas que a TV Cultura ministrava de manhã? Telecurso 2000 Telecurso 2000 Eu achei meio telecurso 2000 o tema de hoje Sabe por que? Eu fiquei imaginando assim Do nada Porque a gente quando tá tomando banho Lavando a louça Fazendo comida A mente dá aquela parada A gente começa a imaginar algumas coisas Aqueles devaneios A gente fala assim Gente, mas por que que eu uso? Desde quando eu uso isso? Ai me veio na cabeça Né? Por que que a gente usa sapato? Como será? Ai, como será que eram os primeiros sapatos antigos? E aí veio na cultura? Tudo tem um porquê, né amiga Mari? Pois é, tudo tem um porquê Então começando aí Lança brava Olha esse par de meia Por favor Olha isso Eu fiquei pensando, né? Nós temos cinco dedos Como que a gente usa essa meia Sendo que só tem assim Parece que dois Dois Dedos Mas são um par de meias aí Deixa eu ver assim De 2500 anos E essas meias são de lã egípcia Criada para usar com sandálias E foram produzidas entre 300 e 499 antes de Cristo Meu Deus Descobertas no século XIX Que curioso Pois é Que curioso Muito curioso também Fiquei meio assim, né? Mas tudo bem Mas evoluiu Parece pedigalinha É verdade Bom, ainda bem que evoluiu, né? E agora elas estão mais bonitinhas Graças a Deus Que mais você trouxe? Agora eu trouxe sapatos Olha esses sapatos Assim Parece um saco Mas é É um saco Parece por no pé Sim Sapato mais antigo De 5500 anos Chama mocassin É um sapato chamado mocassin de couro Para o pé direito No caso No caso, onde eu pesquisei Não fala Do esquerdo Que não foi encontrado Fala que não foi encontrado Mas acharam numa caverna na Armênia E foi o quê? Preservado Foi preservado durante um bom tempo Deve ter algum... Como é que fala? Museu? Que guarda essas coisas antigas, né? Nossa Mas assim Pensando em antigamente Um sol Não tinha asfalto Não tinha indústria Terra Mato Né? Ali usa-se o... Sim, gelo Usa-se o couro E parece que tem um mato ali dentro também, né? Para... O importante era cobrir o pé Sim A sola do pé Deve ser para ser confortável Para não machucar, né? O mato eu fico imaginando Eu não sei Com certeza Que mal Trouxe também uma bolsa Olha essa bolsa O que que é isso? É uma bolsa É... Achei conceito Feito de couro Mas também Tem dentes de cachorro nessa bolsa Você viu? De cachorro Essa é a bolsa mais antiga Encontrada na história? De 4.500 anos Bom, a gente está em 2022 Deve contar Essa daí em 4.000 Gente, é ano para trás, hein? Não, eu não sei Antes de Cristo, né? Os primórdios Eu não sei Essa daí foi encontrada Num território da Alemanha Sim E você viu que aí Os dentes É como decoração E proteção espiritual Nossa Tem até uma religião Tem até uma religião Pois é O próximo, amiga Tati Eu fiquei assim Trago ou não trago? Trago Falo ou não trago? Falo ou não falo? Mas eu trouxe Era que eu... É um buchicho De uma polêmica Não, mas é nem isso É um meio de prevenção Muito importante Para a saúde das pessoas Então por isso que eu trouxe Tá falando do quê? Do preservativo Olha esse preservativo, amiga Tati Gente Não, eu vou até falar aqui Tem de uso... Ele era de uso múltiplo Era feito de pele de carneiro E foi utilizado em 1600 Na Suécia E até hoje Há uma instrução Em latim Recomendando a limpeza Do objeto Com leite morno Ele era reutilizado Era reutilizado Ele era reutilizado E de couro de porco também Sim, de couro de porco Na história também Foi encontrado Segundo o nosso arqueólogo Ricardo Nossa cinegrafista Sim Gente, que curioso, né? Porque é diferente do plástico Da borracha Da borracha São os materiais que a gente conhece hoje O látex, né? E hoje não é mais E são descartados Usou lixo Exatamente Naquela época não tinha essa possibilidade, né? As coisas eram feitas pra durar E pra ser reutilizadas Pois é Nossa O mundo moderno e o capitalismo Mostrando que não precisa Um abraço aí pro F5 da vida Pras atualizações Por tudo Um abraço, né? Mas enfim Vamos agora aos vasos sanitários, amiga Nossa, você Realmente Dá uma olhada nisso Viajou no túnel do tempo Não Assim Como era antes Como E era exatamente assim Dois mil anos São vasos sanitários de dois mil anos É em Éfeso antigo, né? Éfeso antigo Havia banheiros públicos laváveis E a água corrente sobre os assentos Levava os resíduos para o rio mais próximo Depois a galera ia tomar banho de rio Nossa Lavar roupa no rio Misericórdia Certo, seguimos para o próximo O próximo O próximo é um instrumento musical Né? É uma flauta Mas essa flauta foi feita com osso Achei rústica, hein? Eu também No ano 40 mil Pois é E foi encontrada aí No sul da Alemanha No sul da Alemanha Pois é Mais um registro da Alemanha Esse é o segundo que você trouxe para a gente É Uma flauta Nossa, mas de osso Eu fiquei imaginando Igual a bolsa Que tinha dente de cachorro O cachorro tinha que morrer Para pegar o dente Para colocar na bolsa Nossa Me dá uma dó Tem uma dó Com certeza Mas enfim O próximo eu trouxe A moeda mais antiga De dois mil e setecentos anos Olha como era estranha Gente, quanto valia, será? Pois é Foi a mais famosa moeda existente Hoje em dia Foi descoberta no território Da antiga cidade grega De Éfeso também Na Turquia E era feita de uma liga de ouro E prata Com um corte de uma cabeça de leão Em um dos lados Nossa, a senhora é bem valiosa Imagina hoje Ela é para comprar muitas especiarias Hoje a gente derretia, né? No caso A gente derrete Misturava prata e ouro nas moedas Para poder vender mais É verdade Isso é o que o nosso E aí a clandestinagem fazia o que? Misturava um alumínio ali Para render Estou brincando, gente Não sei Essa parte estou inventando Mas é que a gente já vai pensando Nos paranauê, né? Pois é Acabou, amiga Mari Tem mais um Tem mais um Para a mulherada Conta Deixa eu ver na nossa cola Eu imagino Como que era assim Para o conforto, né? Porque hoje a gente busca conforto Nas roupas Com certeza Mas olha esse sutiã, amiga Tati Vamos ver na tela O que é isso, gente? Pois é Eu fico imaginando, né? Era só mais um tecidinho ali Mais um paninho Não tinha os ferrinhos Você tem, tá ligado? Que não tinha, né? Olha, esse sutiã é o mais antigo De 500 anos Foi utilizado no território da Áustria Em 1390 a 1485 Embora seja o mais antigo, né? É preservado até hoje Nas crônicas históricas E a descrição mais antiga É protetores para os seios Não é sutiã É, não dá nem para chamar de sutiã Não, protetores para os seios Uma joia Você usaria? Prefere o protetor para os seios Do que um sutiã? A moda de 2022 Mas se bem que você viu Que ele está bem desenhadinho Eu acho que é por conta Que ele está muito raro Mas não deve garantir Muita sustentação, né? É, eu acho que não Acho que era mais um proteção Uma proteção mesmo Mais ou menos, né? Uma proteção bem sem vergonha Mas ainda prefiro É, prefiro os nossos sutiãs Eu também Nesse século Eu costumo brincar, amiga Mari Que ainda bem que eu nasci Nesta geração Porque, meu Deus Tudo bem, né? Que eu iria, claro Como qualquer ser humano Me adaptar ao meio Conforme a época Sim Óbvio Eu não ia ser uma pessoa À frente Nem retrógrada Sim, mas quando nós olhamos Para o passado Tudo que temos no passado Meu Deus Tivemos no passado E temos no presente É muito melhor o dia de hoje Nossa, é muito melhor Com certeza Fechou, amiga Mari Fica aqui comigo até o final Fico Porque ainda vai rolar Um pré-sorteio Você para de falar aí Que a sua torcida é para o México Não, agora é a Espanha Eu tenho um horário Amiga Tati Bateu o meio de 15 Acabou a torcida Acabou o México Agora a Espanha Espanha Vamos para o intervalo Continua mandando aqui No nosso WhatsApp Que já já eu vou falar O pré-sorteado do dia de hoje Cruze os dedinhos Um beijo Fica por aí Precisando alugar, vender Ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos O setor Oferece todo o atendimento Necessário para a sua Negociação de forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo e moderno Aparelho de Hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Tá procurando aquele cantinho Especial para você E para a sua família A Van Jamelo Tem a solução para você Tati Não, me fala Que casa linda, né? Maravilhosa Você viu a integração Entre cozinha e área gourmet? Você tem que ver à noite À noite essa piscina Tem uma iluminação assim, ó Que parece que entra assim Dentro da gente Fora que tem ainda Uma suíte Dois quartos Uma sala aconchegante Onde sua família Vai se sentir, ó Abraçadinhos Gostou? Então acesse o QR Code Confira esse E todos os outros imóveis Da Van Jamelo Imóveis Já estamos de volta Com A Casa É Sua Nesta quinta-feira Sua linda Quinta-feira mais linda Do que nunca Porque quinta-feira É véspera de sexta E amanhã vai rolar Quintão Aqui na TVC A partir do meio-dia No programa Do meu amigo Israel Espíndola No TVC Agora Mas, ó Ainda dá tempo Corre me mandar WhatsApp Corre mandar aqui O que você faria Com R$500 Qual é a conta Da sua casa Da sua família Que você ia deixar Em dia Com esse quinta-feira Que vai pingar Na sua conta bancária Que vai Nós aqui do Grupo RCNs Vamos transferir para você Via Pix O nosso Pix Verde e Amarelo E eu já tenho aqui Alguns comentários Da galera Que está interagindo Aqui comigo Antes de eu chamar A nossa querida Van Jamelo No quadro Morar Bem Deixa eu falar Com o pessoal Que está interagindo Aqui comigo Olha só A Ruth Mandou aqui, ó Oi Se eu for sorteada Na sexta-feira Vou usar o dinheiro Para o meu tratamento Dentário Beijos Senha Espanha Beijo para você Minha querida Ruth E, ó A senha Não adianta enviar Aqui no nosso bate-papo Do WhatsApp A senha Você tem que clicar No formulário E escrever lá dentro Do formulário Espanha Fechou? Quem mais? A Regiane Boa tarde Quero ganhar Porque dia 27 Segunda-feira que vem É aniversário da minha filha Como é que chama a filha, Regiane? Chama a gente para a festa, hein? Beijo para você Estou na torcida Espanha é a nossa senha E a Adélia Adélia Me identifiquei Faria o mesmo Apesar que 500 reais Não seria suficiente A Adélia disse Vou pagar a fatura Do cartão Olha, dava um fôlego Na minha fatura Do meu cartão Não resolveria Todos os problemas Mas é um fôlego Que a gente consegue, né? E você aí de casa O que você faria Com o quinhentão Grana extra Que nós do Grupo RCN Vamos entregar De bandeja Aí para você Um pix De quinhentão Corre Manda aqui no nosso WhatsApp Preencha o formulário A senha é Espanha E eu tenho certeza Que a casa é sua É o mais pé quente Aqui do Grupo RCN Eu tenho certeza Que vai dar Espanha amanhã, viu? Eu estou na torcida Por você aí de casa Então corre participar Vamos agora Com morar bem Eu já estava com saudade dela Minha amiga Van Jamelo E eu tenho inclusive Uma pergunta para você De casa Tem um veículo financiado E daí? Posso fazer outro financiamento Só que de um imóvel? Será que sim? Será que não? Uma coisa impede a outra? Uma coisa atrapalha a outra? Ou não tem nada a ver Uma coisa com a outra? Não sei Muitas pessoas Têm essa mesma dúvida Que eu, Tati Simon, tenho Essa resposta Quem tem É só ela A dona Van Jamelo Que já está aqui em casa Então vamos para lá Roda a vinheta Hoje fugindo a regra Em plena quinta-feira Morar bem com Van Jamelo O importante é marcar a presença Dona Van Jamelo Lógico Quinta, quinta, sexta Aliás, podia vir mais vezes Na semana Eu ia adorar Só chamar A casa é da senhora É toda sua Vamos falar de financiamento Vamos Esse é um assunto Que todo mundo pergunta Olha, tenho dúvida Mesmo porque Antes da gente abrir Esse bate-papo Sabe o que ocorre muito Eu acho Que eu vejo por aí Entre os amigos Eu tenho um carro financiado Eu quero dar ele Como entrada na minha casa Que eu quero financiar Mas o carro está na pendura A casa também Aí não vai rolar Aí a gente só faz o rolo A gente quer fazer aqueles bem bolados Mas enfim Tipo assim Eu fico pagando o carro Mas eu já tenho a casa Aí eu continuo pagando o carro Para o cara que me deu a casa É mais ou menos assim que eles tentam É igual aquele membro da Nazaré, né? No fim das contas Um total de zero coisas Mas vamos lá, Vanja Partindo da premissa De que eu tenho um carro financiado Ainda estou pagando esse financiamento E tenho o desejo de adquirir um imóvel Também por financiamento Então vamos lá Quando a gente já tem um imóvel Um carro financiado A gente tem que ver qual que é A média de comprometimento Que esse pagamento desse carro Está interferindo lá na sua receita Certo Porque a... Qual que é a fatia? Qualquer... Qualquer... 30% Certo Se você tiver 30% já comprometido Já não vai conseguir Já não vai conseguir O imobiliário Então qual que é a recomendação? Muitos aparecem no escritório Com esse mesmo problema E aí o carro está ainda Começaram a pagar recentemente Fica difícil de passar esse carro Para frente Fica difícil recuperar o dinheiro Que você já pagou O certo é não fazer Se tiver a intenção da casa É melhor então Aderir ao financiamento imobiliário E depois Porque é o seguinte gente O do carro é mais fácil? O do carro é mais fácil Tem o consórcio Tem o consórcio Tem... Não, a casa também Você tem consórcio também Ah, é verdade Só que é o seguinte A casa O... O... Como que eu posso A avaliação A avaliação sua De renda De... É mais complexa Certo O banco entende Mesmo você pagando aluguel Que você vai deixar De pagar aluguel Para pagar a parcela Do financiamento Mas do carro Ele não entende Ele põe um risco Você está entendendo? Porque você vai ter Duas despesas Se a sua renda aí Se você somar Tudo que você tem De despesa Com o carro Com isso, com aquilo E a renda não estiver Tão comprometida Dentro desses 30% Aí você pode fazer O financiamento do carro Não vai ser impeditivo Porque a caixa Ela vai avaliar Que você... Normalmente, né? A gente tem que gastar Menos Do que a gente ganha É Essa é a conta É Então aí o que acontece Tem fatura de cartão É um acúmulo de coisa E hoje A gente querendo ou não O banco Ele tem acesso A todos os seus comprometimentos Sim Ele consegue enxergar Lá na sua conta Quando você paga As suas faturas Ele vai fazendo Um histórico seu E agora com aquele Open Finance Que é o da finança Lá Que cuida Ele tem mais acesso ainda Tá mais facilitado Tá mais facilitado Ele consegue O banco consegue Te avaliar Antes que você queira Ser avaliado Sim, entendi Nossa Ô, Vanja Deixa eu te perguntar Então vamos partir Da ideia De que eu tô ainda De bike Ou eu tenho uma moto Eu quero partir Pra um carro Mas eu também tenho o desejo De ter minha casa própria Então qual que é a decisão? Eu ainda tô no zero a zero A decisão Qual que é a decisão? A primeiramente É você consultar Um correspondente bancário Que seja associado Pra fazer o financiamento bancário Que isso é direcionado Mais aos clientes De caixa econômica Certo Ou procurar um corretor Que vai te dar Toda essa orientação Sobre o que você deve fazer Vai partir também Do momento da sua vida Do momento da vida Da necessidade Por exemplo Um jovem Não quer pensar na casa agora Ele quer pensar no carro Agora quem já tem um filho Já tem que fazer Compras no supermercado Tem que atender um idoso Já vai pensar Que precisa Do carro Então vai depender muito Dessa fase Que você está vivendo Eu sempre peço Eu sempre aconselho Ao sonho da casa Deixar um pouquinho de lado Essa parte de financiamento De carro De moto Até moto Também tá sendo já impactante Verdade É Ô Vanja Mas e o contrário Se eu já tenho A casa financiada E quero agora Ter o sonho Do meu caminho É mais fácil E quais são os caminhos? Então Quando você já tem O financiamento Da casa O banco Que vai financiar O seu carro Ele não tem A mesma Tipo de avaliação Como tem Do imóvel Certo O risco é menor Porque o carro Ele vem a qualquer momento A partir da terceira parcela Ele te toma A casa tem todo um processo Pra tomar Porque se considera um bem familiar Já Eu pus minha família lá dentro O banco ele fica mais demorado Pra ele conseguir recuperar esse bem De volta Entendeu? O carro não O carro além de tudo Tem a busca Aí tem todo um processo Que a polícia pode ir buscar O oficial de justiça É todo uma E te toma mais facilmente Toma mais facilmente Porque não pagou a parcela Já tá caracterizando Que você não tá Não tá cumprindo o contrato Já teve a quebra Do imobiliário Ele é mais complexo Porque a pessoa ainda pode Tentar uma negociação O carro também Mas eu tô falando Se é mais complexo Pela devolução Ninguém vai lá te focar Na sua própria casa Não tem como Porque se você estiver Abrigando a sua família Há uma demanda Relacionada a isso também Então vamos fazer as contas Direitinho Então vamos lá Como que funciona isso? Só pra gente esclarecer agora Pra tirar as dúvidas Se você tiver 30% De renda comprometida Nesses 30% Tem um financiamento bancário Não cabe a parcela Bancar não Um financiamento de carro Moto Não cabe uma parcela Habitacional Certo Da casa Tá? Ah, mas eu não tenho Então legal Então agora você pode Procurar um imóvel E a gente vai fazer Todas essas condições A sobra Que vai ter dos 30% Pro carro é mais fácil Entendi Entendeu? E aí é possível A sobra Pro segundo imóvel financiado Ai, vai ter outras coisas Pra gente discutir Por causa da entrada, Tati Ah, entendi Lembra dos 20%? O banco não financia 100% Vai depender dessa questão Também da sua renda Por isso que eu falo, gente É tão bom quando casa E soma renda Que aí você tem duas rendas Pra ser avaliada E só soma renda Em financiamento Se o casal for casado Não 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 É união estável É declaração, né? De união estável Aquela que a gente faz No cartório Pública, né? Também pode Você acredita que teve uma vez Que eu consegui fazer um financiamento A habitacional familiar Todos que estavam na casa Puderam participar Mas é, podem Que legal É que a gente tem Muito essa questão Padrãozinho Padrãozinho O casal Ou solteiro A não ser que não Se eu estou na minha casa Eu tenho Eu, mãe O meu marido E aí tem um filho Que trabalha Que tem renda Podemos somar essas rendas A gente se torna dono do imóvel Todos Olha que bacana É Foja, vamos vir qualquer dia Não, vou vir falar sobre isso Porque é muito A gente fica ali só no padrãozinho Exatamente E outra coisa Quando se procura um imóvel É legal vocês explorarem Todas as possibilidades Tem muitas É papo pra mais de metro É, por isso que eu amo Essa profissão que eu tenho E eu amo essa que eu tenho Pra gente ficar batendo papo É melhor, né? Me casamos Veja, obrigada De nada Antes da gente encerrar O A Casa Sua de hoje Inclusive, o que você faria Com que eu então Se pingasse aí no teu pix? Fazer um pix Só, bem à vontade Ah, eu ia gastar tudo Torrar Eu ia jantar Ia levar minhas filhas Pra passear Eu não ia ficar com o jantar É grana extra que entrou, né? É, eu tô de boa A gente não tava nem contando Não, é presente É presente Eu ia abraçar como presente Justo Resposta válida também, viu? Aqui, eu vou pedir pro meu Cinegra O Ricardo Acertar a câmera 2 No nosso play out Porque eu falei Que eu ia anunciar ainda hoje O pré-sorteado O último pré-sorteado na realidade, né? Porque amanhã já é o sorteio Então hoje é o último pré-sorteado Aqui do A Casa Sua E na tela Rufem os tambores Por favor Vamos mostrar Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu vou dar pressa de cada Nessa semana Talita Dias de Oliveira Moradora do Jardim das Violetas Talita falou comigo ontem aqui no programa, hein? Talita mandou mensagem aqui no WhatsApp ontem, hein? Beijo, Talita Parabéns Sorte aumentada Tô aqui, ó Do dia cruzado Minha torcida é pra você Não, não é pra você Pra todo mundo Vou torcer pra todo mundo Não vou precisar sardinha de ninguém, não Beijo pra você E amanhã rola o sorteio Continua concorrendo Porque ainda dá tempo, viu? Vamos dar tchau juntos? Vamos, adoro essa parte Semana que vem é quarta, hein? Ah, é? É quarta Não, eu vou chegar aqui na quinta Não vai não Eu te puxo pros cabelos, mulher Vamos dar tchau juntos? Nos três? Vamos, nos três Então vai Um Dois Três Beijo Beijo Uma boa quinta Tchau Apoio Estrela Casa Decor